Sem Palavras Sem Palavras Eu só sei viver e só sei transar Com amor, com amor Eu quero ser feliz, quero namorar Com amor, com amor Que galera é essa, meu irmão? É a galera do Arraial da Ajuda, meu bro E se você quiser, eu vou te ganhar Com amor, com amor E você vai subir e fazer amor Com amor, com amor Ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Ficar comigo agora é pra valer Eu vou te possuir Vou te devorar Com amor, com amor Eu só vou fazer Se você fizer Com amor Com amor Ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Ficar comigo agora é pra valer É pra valer Cadê o cristão da galera comigo? Eu vou te encontrar 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 Com amor, com amor Com amor, com amor